o um nós estamos ao vivo papai estamos ao vivo tamo aí a galera fala galera aí eu abri a boa tarde e também fez o jeito que a galera entrar eu só não tinha falado aqui que tava por aqui já Felipe câmera também tava aqui no aguardo galera quem tiver aí ó dá aula pra gente pra gente ver quem que tá aí vê se tá tudo ok aí do áudio se tá dando eco qualquer coisa do tipo que a gente já ajusta aqui antes de começar no nosso tópico isso aí quem tiver na área manda um salve uma mãozinha pra cima frente já leu seu nome aí a gente vai se conhecendo provavelmente a gente já se conhece né a gente já segue a gente aí e o ala elson inclusive falou a live mais esperada do ano porque é um assunto que ele tava realmente interessado para caramba então é verdade é isso é um assunto muito bom cara como eu falei lá no no instagram cara isso aqui por mais que você não esteja trabalhando com o ex motion você tem que saber pelo menos que existe essa possibilidade entendeu que é algo assim revolucionário é algo que está acontecendo já quando surgiu a gente vai até falar sobre isso quando surgiu a gente viu e falou cara isso vai revolucionar tudo e revolucionou e tá só no começo a gente vai dar aqui alguns exemplos também do que que do que que tá sendo feito algumas empresas que já estão trabalhando com essa ferramenta e enfim é um assunto muito bom cara e vale a pena muito assim vocês prestarem atenção e quem sabe a gente a gente apresentando aqui vocês não ficam interessados em seguir nesse ramo né vamos ver vamos ver que é promissor e é uma parada que tipo assim tem pouco oferta entendeu tem muito mais motion designer generalista do que o ex motion designer então vai que você gosta né aí seria uma ótima forma aí de você é seguir uma outra parelinha ou até expandir o seu leque né você pode continuar com seu trabalho mas vai também ter a possibilidade de trabalhar com isso mas enfim vamos ver quem tá na área que o alaelson falou aqui que ele deu uma pausa no curso seu aí para poder assistir a live hein aí tá vendo é isso aí cara mas depois eu volto você deixa deixa para isso pedro para isso pode deixa 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 até porque ele tá fazendo tudo certinho lá exercício e tá tá mandando bem então então tem crédito dá os salvos aí ó vamos lá alaelson felipe câmara gabriel garbini henrique rossato que é o nosso grande expert aqui que a gente vai falar sobre ele em breve carlos darcy vini cruz murilo emmerick marco túlio rodrigues michel ângelo roberto guerreiro tamo junto galera muito feliz de ter todos vocês aqui tem mais gente assistindo que não colocou um salve então se não colocou ainda coloca aí para a gente ler o seu nome a gente saber que você ó luana caroline show de bola show de bola bem eu acho que já dá para quem que não tiver também inscrito no canal do ex-motion aqui no YouTube se escreve aí mete o botão aí o dedo no botão de escrever que a gente tá fazendo a cada 15 dias uma live né Pedro sobre o universo do ex-motion e só o começo tem muita coisa que vai lançar aqui ainda no YouTube muito conteúdo maneiro em torno desse universo né do motion voltado para para usabilidade interfaces que é uma área assim fantástica uma área fantástica do do iOx né é muito legal essa combinação das duas áreas né onde eles se encontram ali e tem muito assunto para falar e hoje o assunto vai ser muito bacana que é algo que muitos comentam com a gente é sempre quem está ali também dando o discurso promovendo algum dos nossos cursos na nossa transformação em Max motion e tudo mais muitos perguntam aí né pela falam sobre essa questão do do aço e do código então vamos aqui trocar essa ideia só lembrar que pode mandar aqui suas perguntas conforme a gente já falando se for uma coisa relacionada ao que a gente tá falando aqui a gente vai trazer na hora se não não se preocupa que no final da live a gente vai responder vocês o que a gente gosta desse formato de live a gente consegue trocar essa ideia com todos então fica à vontade para lançar pergunta lançar dúvida que nós estamos aqui para para isso né Pedro isso aí queria dar um salve aqui para o Gabriel Macedo que comentou ali e para quem não conhece ainda apresentar aqui a minha caneca sem UX isso aqui eu tava até falando com o Felipe vou começar a comprar canecas que não tem UX que tem UI pra caramba mas não tem nada de UX que tu vê que é bonitão né tem um dragãozinho e tal mas quando tu vai tomar você não sabe aonde pega né aí você acaba tendo que segurar aqui e aí não fica aí tu quer botar o dedo aqui em cima e tem a cara de um dragão mas eu vou fazer a coleção de canecas sem UX pra criança de 5 anos aí consegue os dedinhos entrar ali senão não vai pois é cara pois é mas enfim é cara sejam todos bem vindos novamente e vamos que vamos que hoje vai ser maneiro pra caramba vamos lá é como o Felipe falou se vocês tiverem qualquer dúvida pode mandar pra gente aqui no chat talvez talvez a gente não responda na mesma hora que você mandar mas só que a gente vai ficar de olho em tudo e se a gente não responder prontamente a gente vai responder no final da live beleza e outra coisa que a gente queria comentar é o seguinte esse tema ele é tão profundo assim no sentido é tão amplo ele é tão rico que a gente teve a ideia de fazer a semana do after ao código que vai acontecer sem ser a próxima semana na outra que vai ser do dia 28 29 e 30 de junho que aí a gente vai tipo falar mais ainda sobre isso a gente vai trazer o nosso expert que tá aqui no chat que é o Henrique Rossato ele já tá trabalhando nesse ramo e a gente vai mostrar desde ali do que que é o lore como é que funciona a instalação e no final você já vai poder exportar colocar alguma coisa em código e além disso a gente vai mostrar algumas peculiaridades que a gente até vai comentar aqui na live que não é só instalar exportar e acabou tem alguns pequenos desafios que você precisa ter ali dentro do after effects algumas coisas que você precisa animar de uma forma diferente para você conseguir fazer com que aquilo funcione em código a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui mas na semana vai ter um exemplo prático então a gente já pede o seguinte aqui na descrição do vídeo tem um link quando você clicar nele vai para uma página e nessa página você vai poder botar o seu e-mail para se inscrever aí nessa semana tá e aí a gente vai te mandar o e-mail quando a quando acontecer a live e aí logo depois de você botar o seu e-mail para você participar da semana vai ter uma página para você entrar num grupo do WhatsApp que lá também a gente vai botar a notificação das lives tá que fica até mais fácil eu pelo menos entro mais no WhatsApp do que no e-mail então às vezes você esquece tal aí é o WhatsApp que se salva Beleza então só para lembrar essa semana vai ser legal a caramba então eu recomendo você se inscrever e vamos que vamos alguma coisa para acrescentar Felipe é isso então vamos vamos falar aqui mais do né do X motion after e e código como que tudo ali se combina né como que eles se conectam e esse aqui como a gente falou é uma introdução para essa semana a gente quer muito falar desse assunto já há muito tempo né tem muitos que perguntam para a gente é na verdade sempre que a gente está ali divulgando um curso novo falando sobre o X motion muitos falam ah não pô mas aí na hora que chegar no programador ferrou né como é que o cara vai replicar aquela animação ali maluco que está fazendo no after effects e eu entendo muito que falou isso né Pedro é porque é claro se você não faz ideia do que é possível você fica limitado realmente o que você conhece né e isso realmente né no no passado e o passado não muito distante é você tinha o desenvolvedor né quero que implementar tudo que era parte de animação no código e o motion designer se existia ali na na no meio do trabalho era mais para fazer só uma referência e aí quem tentar replicar tudo ali a desenvolvedor e a gente sabe né que o desenvolvedor ele poxa ele já tem que aprender toda a parte de código e tal é um universo gigante e tem que ao mesmo tempo saber animação de forma fluida de forma né que que vai criar um impacto é exigir demais né claro que sim é por isso que a gente é por isso que a gente entende quando tem essa objeção aí né toda a campanha que a gente faz do UX motion design que é o nosso curso pessoal fala nossa isso aí vai ser um inferno um pesadelo para os desenvolvedores é porque até pouco tempo atrás não tão pouco tempo atrás realmente era né era o no código ali na mão na raça para você fazer uma animação da posição A para posição B e se você pensar em animações mais complexas nem se fala né tipo animação de personagem coisa assim era era complicado né então a gente entende então a gente quer apresentar aqui para vocês que que isso mudou e mudou já tem uns anos né não é algo de agora não sacou exatamente é então assim né como estava falando então anteriormente toma aí desenvolvedor se ferra aí vai dar um jeito de fazer animação rodar a gente via muita coisa assim acontecendo né até acho que nesse período do pós flash né que você lembra que antigamente a gente tinha muita animação de web porque era no flash que se fazia e o flash muitos que utilizavam ali eram design animadores e tal e conseguiam construir animações que iam para para web mas depois que basicamente a Apple cortou flash né a galera parou de começar a usar o flash entrou mais HTML5 e tal é muito das animações e perdeu claro que assim era era super saturado na época né porque era aquele desenvolvimento ali da web que a gente conhece hoje mas é existia essa necessidade e os desenvolvedores poderiam construir algo limitado né dentro daquilo que era possível no código também conhecimento que eles tinham de animação é que não era não é algo que se deve exigir também do desenvolvedor criar uma animação fluida né então assim então até até esse momento e a gente pode esse momento seria final de 2016 início 2017 a gente tinha meio que esses mundos separados né onde o o motion estava de um lado a parte de aplicativo de web estava de outro desenvolvedor é o cara que resolvia tudo aquilo dali e nessa época né como eu falei final de 2016 foi quando surgiu uma parada que era uma extensão para o after effects e que chamava body moving e a grande coisa que esse body moving fazia era você permitir você praticamente fazer um render né você exportar ali uma animação que você tinha feito no after em código e esse código ele vinha era um arquivo .json você tinha esse arquivo você tinha um um player do body moving e isso permitia que você colocasse esses animações rodando dentro de sites na web e assim animações vetoriais animações em SVG né play SVG ou seja eles são escalonáveis e tal extremamente leve então quando isso surgiu foi algo que assim revolucionou basicamente todo esse mercado foi foi quando que surgiu isso mesmo foi cara eu eu lembro que a gente tava fazendo a concepção do curso né foi em qual ano isso então a primeira turma que a gente fez do x motion foi foi estava estava construindo o curso início de 2017 então eu lembro que foi por esse período que a gente conheceu sobre body moving mas ele tava assim meio que sendo trabalhado sendo construído ali no final de 2016 e tal então assim a gente pegou ele quando ele surgiu né no fim das contas e o que é legal é que isso assim não foi uma parada criada por uma empresa tipo a uma empresa gigante adobe chegou e fez isso não não espere nada da adobe que ela não vai fazer isso assim de boa o pessoal tá tentando até hoje agrupar a lei ele não conseguiu até hoje depois de 20 anos de after effects aí e 20 não 30 anos de after effects né praticamente praticamente e aí assim é isso também foi criado por um cara né e e o mais legal que ele fez a sua pensou então ele fez uma maneira que a comunidade pudesse também pegar e trabalhar aquilo então assim a gente conseguiu a gente tinha essa ferramenta que surgiu nesse período aí né como ele falou quando começou a construir o x motion né inicialmente né eu pedro a gente fez apenas um curso né era apenas o x motion era a parceria nossa ali e depois a gente assim foi cada vez se apaixonando mais por essa área né conhecendo mais sobre ela e vendo o futuro né que isso tinha e a gente surgiu criou o x motion que hoje em dia né que é essa escola em torno do motion design voltado para a experiência e assim ali a gente viu que cara com isso daqui as possibilidades agora que vão surgir para o motion designer que vão surgir na área de de interface de né de apps e tal vai ser surreal né então assim o que aconteceu foi a gente começou com body moving com essa com essa possibilidade e logo no mesmo ano a equipe de design do airbnb que assim nada a ver né airbnb com a gente falar de animação em código aqui mas a equipe de design deles desenvolveu uma parada chamada lori e o lori o que que ele fazia ele pegava o que o body moving exportava e permitia você pegar as animações que saíram do after effects né e você colocar ali em ios android e react native e outras coisas também e então assim a gente começou a ver no mesmo ano você imagina início de 2017 você tinha uma percepção uma perspectiva do que era o motion design como como um todo e como é que era de o ios e no final daquele ano você já tinha já uma parada que permitiu você tirar do after a animação e que eu saia em código e isso é implementado na web e ser implementado nativamente em apps então isso foi sem dúvida assim uma coisa revolucionária para a área do x motion né se permitiu que a gente tivesse a capacidade de criação as é praticamente infinidade de que o after effects proporciona e consegui levar isso para dentro de um aplicativo levar isso para uma interface levar isso para se construir uma experiência então por isso que a gente fala dessa parte é muito fantástico que é tão fantástico às vezes que muitos não acreditam que é possível né pedro é exatamente porque quando surgiu cara pensa só faz um eu até queria saber quem tá assistindo agora das mais de 30 pessoas eu queria saber de vocês e participa aí no chat se você já sabia já conhecia essa ferramenta se você não conhecia você sabia dessa possibilidade de você exportar do after effects em código só pra gente saber qual é o nível aqui da nossa audiência com relação ao conhecimento dessa possibilidade porque o que acontece cara quando isso surgiu a gente olhou assim né Felipe a gente olhou assim falou cara as possibilidades são imensas porque pensa só pensa que você pode animar a partir do momento que você trabalha com animação você pode criar qualquer coisa qualquer coisa e se você consegue transformar isso em código você pode ter as possibilidades infinitas de qualquer assim tipo uma micro interação sabe o que você pode fazer com uma micro interação por exemplo eu lembro que no começo eles criaram um jogo inteiro só com animação do after usando body moving um jogo um jogo porque a partir do momento que você pega pega isso e você exporta em código você pode criar interações de você clicar arrastar e tudo isso com animação então você pode criar jogos também sacou deixa eu ver aqui ó porque você não conhecia nada toda liberdade né do código assim tem o código ele te dá toda animação pós render digamos né porque quando a gente tá fazendo ali a gente tem os que frames as leis e tal e depois que a gente exportou e aquela informação tá em código você pode ter criar interações onde e claro criar isso é essa parte já criando do lado do desenvolvedor né de pegar aquele código e de inserir inputs ali de o mouse clicar ativar uma coisa o mouse passar fazer outra coisa usar inputs de teclado e interagir com aquela animação então as possibilidades foram surreais aí pedro você tá vendo aí a galera tá gabriel não conhecia aí pra gente carlos daço falou que já conhecia mas não não sabe como usar na semana você vai fazer por isso que se quiser ó se inscreve na descrição do vídeo se inscreve nessa semana que é lá que você vai ver na prática dentro do after a parada funcionando e vai ser maneiro para caramba joel henrique sabia mas nunca usei show de bola semana vai ser ótimo pra você também ó gabriel macedo nem sabia que tinha como foi isso que pô macedo aí eu pô é conhecido eu acompanho o trabalho dele meu aluno aí já fiz vários cursos foi um trabalho maneiro pra caramba a bárbara nozari nem sabia a bárbara também a bárbara trabalha comigo na mãe pô bárbara não te falei dessa é a bárbara a bárbara trabalha com vocês aí ó a animadora da mãe na área israel clarentino já conhecia murilo eu sabia mas aprendi no curso de vocês show de bola é sobre o sobre o body moving é exatamente ala elson depois que surgiu o lore files pouco depois eu soube dessa possibilidade de exportar o código da animação mas não sei como faz a semana vai ser para você peguei o lançamento do body move na época que a gente tava migrando para o motion quando o lore surgiu trabalhava com o xy foi uma loucura o nível de produções olha lá marco túlio fiquei sabendo na época por conta do airbnb aí o michel falou eu precisei usar uma vez na agência que trabalhar para inserir uma animação da panina no aplicativo da clima tempo em um mês já esqueci como fiz isso aí cara porque é assim cara não é não é aquela coisa quando você instala parece que é fácil que é só você apertar ali um botão o outro tal exporta mas você provavelmente se apanhou porque você viu que tem diversas diversos detalhes ali que você tem que se atentar então vamos supor você vai criar um track matte o track matte não vai ser exportado tem que trabalhar isso dentro dos shapes com com merge e tal então tem vários detalhes que vai ser exatamente o assunto da nossa semana eu quero deixar claro que essa semana sem ser a próxima a outra você vai ver na prática essas coisas tem tem só é um é um mundo e sempre tem uma coisa ou outra né e aí é claro é o o lore ele está com o tempo trazendo cada vez mais atualizações então eles estão possibilitando aí diversas coisas que antigamente não possibilitavam então tem isso também coisas que não funcionam hoje vão poder funcionar é uma evolução constante fala aí eu acho que eu posso compartilhar aqui na tela a gente passar sobre mostrar rapidamente sim as páginas do body moving do lore e fala principalmente do lore files comentaram aí né que é o que é o que é o resultado dessa evolução é bom que o body moving o lore eles foram essa revolução revolução no mundo do do motion para o ex mas também nesse tempo todo existe uma grande evolução dessa ferramenta das possibilidades que poder que né agora se tornaram possíveis com ela então deixa eu compartilhar aqui metela rapidinho Pedro tem que mandar para você aqui bota aí para mim tá que todo mundo tá vendo tá vendo menos de você agora e também calma aí o show tá duplicado e você consegue ver aí Pedro consigo acho só botar aqui a gente também no pode botar a gente aqui também na na live né senão o pessoal vai ficar com saudade aí 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 a gente vai mostrar para vocês também a gente vai mostrar para vocês também os cases fica aí que a gente vai mostrar uns cases de empresas mesmo colocando em prática o LORI, colocando em prática essa possibilidade e, inclusive, empresas que falaram que, tipo assim, não seria possível eles existirem ali, fazerem ali, oferecerem o produto deles, se não fosse o LORI. Então, tem produtos que estão sendo criados e, às vezes, aí, coisa de milhões de usuários e que só está sendo possível por causa do LORI. Então, a gente vai mostrar para vocês isso daqui a pouco. Vocês até já conhecem já, né? Como é que é? Tem um que a gente vai falar que alguns até já devem ter usado aqui que conhecem, nem faziam ideia que era possível. Olha, eu só até mandou uma pergunta aqui. Se eu usar imagem e animação até as imagens saem no código, existem esquemas para trabalhar com imagem no LORI, sim. E, recentemente, com som também, né? Não sendo o quão estável está isso, o quanto já está funcionando, mas também som. E você exportar também o som, isso ir lá para o código. Então, assim, ó, quando surgiu o iMovie... Fala aí, Pedro. Só uma coisa, Felipe. É que tem a pergunta aqui do Marco Túlio, que fez ali atrás. Ah, eu não vi. Eu trabalho com animação de personagens, principalmente no Harmony. Teria como, sendo personagem todo vetorial, exportar em SWF para o After? isso já teria alguma aplicação? Quando você joga do Harmony para o After, ele vai como Shape Layers? Como é que é? Eu não conheço o Harmony. Você conhece, Felipe? Eu também não conheço. O Harmony é o Tombou, né? Eu não sei como é que o After lê ele, mas para se dar um geral, é possível até, por exemplo, você fazer 3D e aí você tem umas saídas, por exemplo, sequências PNG e tal, que você consegue incorporar isso como uma saída de lore também. Então, algum caminho tem. Eu acho que o principal nesse lance aí é mais a comunicação do Harmony com o After do que de fato ali depois o lore. Mas aí existe realmente, existe um caminho por aí. Claro que tudo que é mais nativo do After, você vai ser, vai ter mais privilégios, digamos, em relação a possibilidades que você vai conseguir exportar. Ô Pedro, então, mostrando aqui, quando surgiu o Bodymovie era isso. GitHub, né? Era a página aqui. Esse aqui é o nosso grande criador do Bodymovie. o Bodymovie tem sempre esse avatar já há mais de 5 anos. E aí, assim, aqui quando a gente começou era isso, era pegada do GitHub, isso aqui era implementado constantemente. E depois, né, ele foi, como eu falei aqui, como a gente comentou, ele foi incorporado, digamos assim, pela galera da Airbnb. E foi com isso que eles criaram o Lory, que ele fala aqui, né? uma biblioteca aí pra Android OS, Web e Windows, né, que ele pega animações da After Effects, exportar a injeição com o Bodymovie e renderiza de forma nativa, mobile e na web. Então, assim, ele surgiu aí o Lory, que deu essa possibilidade. E logo depois que surgiu o Lory, pouco tempo depois, acabou que o... o Bodymovie, ele meio que se fundiu com o Lory, e aí ele começou a ser chamado de Lory Web, tanto que hoje em dia ele tá no GitHub dentro da Airbnb como Lory Web. Então você vê que, tipo, o negócio foi... começou com uma parada de um cara só fazendo ali, open source e tal, o negócio chegou na galera, na equipe de design da Airbnb, que conseguiu pegar isso e evoluir, né, e jogar isso pra apps também. E depois, assim, que eu acho que é uma parada muito legal, né, como que as duas coisas se juntaram, como o Bodymovie e o Lory se juntaram em uma coisa só, então ao invés de ser uma coisa que são duas equipes distantes, realmente rolou essa junção, sabe, essa parceria pra virar o que é o Lory Web. E mais recentemente, essa evolução do Lory, das animações sendo exportadas em código, foi o que fez surgir o Lory Files. O Lory Files, ele é um mundo, um mundo de coisas, tudo em torno aí da questão do Lory, ou seja, é uma ferramenta que permite você exportar do Arcter em código, porém com várias outras coisas além disso. O Lory Files, hoje, ele é uma comunidade. Então, assim, tem uma galera que está ativamente criando animações, exportando em Lory, né, e hoje em dia você tem até um marketplace aqui, onde você pode ver diversas animações, onde você pode também pegar elas e inserir, ou você pode comprar também algumas animações, né, exportadas em código. E, assim, uma coisa que eu gosto de falar é que tem muita animação, tem muita coisa aqui, por exemplo, no Lory que tem um sucesso enorme, e a animação nem é tão boa assim. Entendeu? A questão é, tipo assim, o negócio é tão revolucionário, que até animações que, digamos, um motion design normal seriam considerados um... Ok, aqui já faz um sucesso enorme, porque você conseguir implementar já um nível mais elevado de animação em web e em apps já é uma coisa, assim, revolucionária. Então, se você é um motion designer aí que, pô, acompanha, por exemplo, os cursos do Pedro, né, já está na área há um tempo, tem uns keyframes legais, um motion legal, você consegue, tipo, criar muita coisa que vai se destacar dentro desse universo. porque tem muitos designers, motion designers, especializando nessa parte, mas não com um nível tão elevado assim de animação, né? E lembrando que, na semana, vocês vão ver na prática que é possível, de dentro do After, com o Lory, de dentro do After, você já manda a sua animação direto para o Lory Files, para o Marketplace dele. É claro que, para você cobrar, você precisa, se não me engano, postar alguns ali. eu não sei como é que hoje está esse processo para você conseguir... Isso sempre está mudando. Antes era assim, agora não sei se é mais. É, tem pessoas que estão ganhando dinheiro fazendo microinterações e tal e vendendo lá. E não só vendendo no Marketplace, mas ali você se torna conhecido e alguma empresa pode ver o seu trabalho e te contratar. Agora, deixar aqui claro também, Felipe, que não sei se todo mundo entende essa questão de ser vetorial, de ser escalável. É, eu ia passar exatamente para isso aqui. Então, todas essas animações, todas as animações que vocês estão vendo, aí, tudo isso, você pode escalar para o tamanho que você quiser que não vai pixelar. Entendeu? Ele é vetorial. É que nem você dar um zoom, por exemplo, no Illustrator. Você pode dar o zoom máximo que você não vê o pixel. Por quê? É vetor. Isso traz uma possibilidade muito grande para você, por exemplo, trabalhar com diversas saídas. Então, você pode, por exemplo, desde de abrir o site num smartphone até numa TV, você vai poder fazer isso sem ter que, porra, ter uma versão da animação muito maior para na TV ficar com qualidade, etc. E o legal, cara, é que o arquivo da animação é super leve, né, Felipe? É coisa ali, ele fala. É que ele fala aqui, é que ele tem comparação. É que ele fala, é que é o novo padrão da indústria. E isso é verdade. ele já se tornou já um novo padrão. Então, ele é aqui, né, um arquivo open source de animação que é minúsculo, alta qualidade, interativo e pode ser manipulável ainda em relação ao seu tempo e tudo mais. Então, aqui, ele mostra, por exemplo, um PNG que precisaria de 500 arquivos, um GIF que estaria 375 MB aqui e o mesmo arquivo em lore que estaria aí 56 KB. E aqui a gente tem qualidade, peso, resolução, né, que ele fala 600% menor em comparação com o GIF e 10 vezes mais rápido também para se despachar. Lembrando que o GIF é péssimo, né, ainda mais se você for trabalhar com gradiente e tal, o GIF ele não responde bem. aí você teria que recorrer ao vídeo, né, que aí é pior ainda. E tudo isso, tanto vídeo e tal, você não consegue fazer essa questão da interação. Você clicar e, tipo, fazer essa coisa de você poder interagir com a animação. Que aí que está também essa questão da revolução que a gente vai mostrar até algumas empresas que fazem isso, criaram um app inteiro. Sim, sim. Né? Mas vai lá. E aqui ele fala, por exemplo, a relação, né, das integrações do LORI, né, After, Figma, Framer, Animate, Elementor, Webflow, Android, iOS, tipo, tudo isso aqui já aceita o LORI, né, ou integra com o LORI de alguma maneira. O que cada vez, cada dia que passa é mais coisa. Cada dia que passa é mais algo que está surgindo aqui. Só lembrando, Felipe, só fazer um pequeno comentário, né, dessas integrações aí. Tem a integração com Webflow, e com vários outros, que ali de dentro mesmo do aplicativo, você já abre o LORI Files ali, ele já tem uma integração que é ali dentro mesmo, você já abre, já escolhe, ele já insere na interface a parada. Entendeu? Então, tipo assim, é algo super rápido. Então, o fluxo de trabalho está sendo muito assim, tipo, ah, eu quero aqui, por exemplo, um ícone animado comunicando, sei lá, mensagem, ou insere aqui o seu e-mail, ou clique aqui, etc e tal. Na mesma hora, você vai lá, pesquisa, clicou no botão, pá, pum, já inseriu. Entendeu? Então, está nesse nível. pode também inserir personalizado, não é só também a pesquisa no LORI Files, também insere para você. E aqui, eu queria falar, que você comentou, o Webflow e o Elementor, ele te dava a possibilidade de criar já interações sem ter que investir em código, né? O que já está sendo já um próximo nível, assim. Então, por exemplo, você pode criar interações com o scroll do mouse e a animação tocar de acordo com o scroll do mouse, coisas que assim, que você consegue fazer sendo um designer sem precisar entender nada da parte de código. E aí, Pedro, acho que é legal a gente falar, que tem um tempo legal que a gente vai ficar mais aqui, falar sobre as empresas, né? Que estão usando o LORI. E uma coisa que você não sabia, né? Que é. Sim. Acho que uma coisa que você adora falar é o Twitter, né? Exatamente, cara. Deixa eu abrir aqui, ó. O botão de like do Twitter já era conhecido que eles usavam ali a questão de micro-interação, entendeu? Só que quando rolou aí nesse período, foi em 2020, né? Julho de 2020, essa contagem regressiva para mandar o foguete para Marte, aí o Twitter, ele criou uma micro-interação usando o LORI. Então, essa micro-interação que vocês estão vendo aí, você clica e aparece o foguetinho passando e tal, isso foi animado no LORI e implementado no Twitter. Então, a gente está falando de uma das maiores empresas do mundo, entendeu? Essa animação daí é... Então, eu não sei se essa é, tá? Eu não sei se essa daí especificamente é, entendeu? Mas... Eu estou bagunçando a curtiria deles aqui. Então, a gente está vendo aí uma empresa em 2020 colocando isso em prática, uma das maiores empresas do mundo. Só que isso é pouca coisa para os showcases que a gente vai ver ali no próprio site do LORI. E o mais recente, a gente pode começar pelo mais recente, né, Felipe? A Disney Now, cara. Disney Now. A Disney Now, tipo, usou muito LORI. E a gente está falando aqui de um público-alvo que são crianças. Então, cara, você precisa criar uma experiência com muitas animações, com muito movimento, com interação, né? É diferente de um aplicativo mais formal e a gente conversa muito sobre isso. Inclusive, no nosso curso, nas lives e tal, que você tem que tomar cuidado porque não é em todo lugar que você vai fazer animações absurdas, entendeu? Mas a Disney Now é um grande exemplo de que como é que você faria isso sem o LORI, né? Então, você vê, por exemplo, eles falam aí no próprio texto que nesse caso daí, que vocês estão vendo, eles poderiam simplesmente fazer um modal com uma imagem estática, beleza, que ia dar certo. Mas olha como é que a experiência muda completamente. Você abre, aí vem a animação do baú abrindo, entendeu? Isso aqui, cara, é uma coisa incrível e que só foi possível com o LORI, entendeu? E aí, é claro que... O que você mostrou antes ali, Pedro, você poderia fazer isso com GIF, com MP4, mas aí você acabar criando algo que era pixelado, pesado, então, e sabe quando a gente fala aí de web, de apps, a primeira coisa é otimização, né? A performance. E aí, GIF, vídeo, MP4 e tal, sequência PNG, nunca mais recomendado, porque vai ser aquilo que às vezes vai ser mais pesado nas imagens, nas animações do que o próprio app em si, tudo que está por trás dele. E com o LORI não, com o LORI você consegue fazer isso de uma forma muito mais leve, além de ser vetorial. E eu acho que eles até comentam isso no texto, né? Tem, eu sei que tem algum deles que eles comentam, a gente vai passar por eles aqui. É que as crianças não têm, assim, um celular muito sinistro e tal, poderoso, então o vídeo não ia funcionar tão bem. Tinha que ser algo leve, né? Então, foi o LORI Files, foi o LORI que trouxe essa possibilidade, né? Essa questão aí da esfera, eles até explicam ali como é que eles chegaram nessa solução. Eles comentam, por exemplo, que tem alguns desafios que vocês vão passar, que por isso que eu estou falando, que essa semana do After ao Código, a gente vai falar exatamente sobre isso. Como é que ele fez? Isso. A gente vai falar exatamente sobre isso, porque você vai ter ali um conceito, vamos supor, no caso aí dessa moeda 3D. Eles criaram um conceito em 3D, só que eles tiveram que recriar isso em shape layers dentro do After Effects para poder exportar pelo LORI, entendeu? Então, são diversos desafios que você tem, você tem que repensar a forma como você anima, mas é como ele fala ali. Eu vou passar por essa fala aqui, Sim, como é que é? No final do dia, no final do dia, não existe nada que não possa ser feita animação, né? Que criar animações de 3D, especialmente no LORI, parece aí uma tarefa bem desafiadora, mas o caminho que eles encontraram foi, como você falou, né? Desenhar esses designs em 3D primeiramente, E a partir disso, recriar tudo em shape layer no After Effects para que elas parecessem, né? De fato, 3D. E tem essa parte que ele fala aqui também, né? Que eles sempre, eles sempre acreditaram aí que você não deve deixar as limitações inibir você, né? Que é verdadeira criatividade vem ter essas limitações na sua frente e você determinar as soluções corretas para isso. Exatamente. Exatamente. Exatamente, tipo, certas limitações que o LORI tem e é óbvio que vai ter, porque imagina só o quão surreal que é a gente pegar uma coisa ali do After que no final saia em um MP4 e aquilo saia em formato de código com tudo isso que a gente falou, né? Peso leve, vetorial e tudo mais. Não é tudo que é possível fazer nele por enquanto, né? E então esses desafios, essas certas barreiras que existem, essas voltas que você tem que dar, no final eles vêm como algo positivo pois trabalha ainda mais a criatividade, né? Dentro da vida do meio estadio. É a questão de você, é aquela questão de você buscar solucionar problemas, né? Então você está exercitando a sua criatividade e tudo é possível. Ali, trabalhar com shapes, cara, tudo é possível. você só precisa saber como funciona ali a ferramenta, o que você precisa fazer. Tem diversos detalhes importantes ali, mas é algo que vai trabalhar a sua criatividade, sacou? E aí, acho que a gente pode até passar para a próxima empresa que é muito legal também. É uma empresa, eu acho que é depois da Disney, uma das mais famosas que é do Lindo. Pedro, só lembrar também, a gente falou essa questão das limitações, lembrar que na semana do After Codigo que a gente comentou, aqui embaixo, na descrição do vídeo está o link para você registrar lá para não perder a semana que a gente vai fazer, que é no dia 28, 29 e 30 de junho, sem ser a semana que vem a próxima. A gente vai trazer aqui o Henrique Rossato, que é um cara que está aí já há anos trabalhando com o Lory e ele vai falar muito dessa questão do mercado que a gente veio passando aqui, tanto no Marketplace quanto no mercado lá fora, que ele já trabalhou para diversas empresas do Brasil e fora, do Brasil, usando o Lory, mas somente essas limitações, que não é só você exportar, mas como você pensa as animações para poder trabalhar no Lory. Então, só lembrar a galera para não perder, está aqui na descrição do vídeo, é só clicar lá e tem um grupo do WhatsApp, Pedro, que você falou, que a gente vai mudar também a notificação por lá, então... E essa semana, cara, vão ser aulas, vão ser aulas mesmo, sacou? Você vai sair dessa semana com resultado, você vai aprender a exportar, você vai ver quais limitações que existem e você vai ver uma das limitações mais clássicas, a solução na hora ali, entendeu? Então, vale a pena, vale a pena vocês participarem da semana do After All Code. Cara, essa empresa, não sei se vocês conhecem a Duolingo. Eu acho que muitos conhecem, eu sei que tipo, minha sogra e minha mãe, todas usam o Duolingo, tem aquele barulhinho assim que fica direto no ouvido, então se você não teve essa experiência ainda, você não viveu. Exatamente, para quem não sabe, isso é um aplicativo para você aprender inglês, é um aplicativo de educação, né? São várias línguas já. São várias línguas, né? São várias línguas. No começo era só inglês, agora tipo assim, você pode aprender tudo que é língua praticamente, só que com vários joguinhos, né? É muito prático. E cara, vocês podem baixar tipo agora, entendeu? Baixa de graça, eu não sei se é de graça, eu acho que é, mas vocês já vão ali mexer. você pode começar a aprender várias coisas de graça, você tem as com limite por dia, mas é grátis. Você vai ver que, tipo assim, é incrível o que eles fizeram ali com a animação. E é óbvio que as animações ali, eles criam uma experiência muito mais otimizada, que agarra a audiência muito mais do que se fosse estático. Eles até comentam aí no texto, cadê? Deixa eu ver essa parte aqui, que ele fala que o Duolingo ele faz uso extensivo, né? Das animações de Lore nos apps deles e na web também. E eles viram como esses elementos de animação e o motion design, ele aumenta a experiência e o tempo que os estudantes acabam gastando, usando o aplicativo. E que o Lore, ele fala que o Lore faz, ele foi instrumental em ajudar eles a fazer isso ser possível. Então, eles viram, como a gente fala aqui, muito do lance do X-Motion mesmo, a questão da experiência e, por exemplo, essas animações fazem com que o usuário fique mais tempo no aplicativo. Que é o objetivo máximo, né? Se você tem um aplicativo que você quer que ele fique ali o máximo de tempo possível. E o Murilo acabou de comentar aqui, né? Cara, o Duolingo manda muito, na moral. E a Luana também comentou que eles ensinam até japonês. Sim, ensina muita coisa ali e tem... Ah, tem tudo que é língua e, cara, até o Gabriel também Marcelo falou, me amarro nas animações do Duolingo. Pois é, e é possível por quê? Porque eles usam o Lore para fazer isso. As animações foram criadas no After Effects, né? Que eu sei que muitos que estão aqui já dominam o After Effects, já conhecem. Então, nada que você não pudesse fazer e está ali rodando direto no app do Duolingo famoso aí, né? Mundialmente. É sensacional ver isso acontecer. E aí, esse caso aqui, eles fizeram até o quê? Eles uniram a possibilidade do Lore com uma boa animação, com uma boa ilustração. aqui tem uma boa animação. Então, aqui eles fizeram um trabalho incrível, né? Isso aqui é o exemplo. Está melhor até, confesso, vamos ser sinceros, está melhor que a Disney. Está melhor que a Disney. Está, está melhor, está melhor. Eu acho que talvez a questão de ilustração, eu acho que está melhor. Até ilustração, cara. Tem uma ilustração da Disney que não... É porque também é um público diferente, eu acho. É, é. É, mas eu acho que a animação também, até o Duolingo está melhor. Sim, sim. O Joel aqui mandou, se a gente pretende fazer um curso mais focado na parte de implementação do Mocho na programação. Sim, é algo que está na nossa lista de tarefas, assim, de criar algo voltado para isso, porque também tem uma parte muito interessante, mas primeiro vamos, né, ir levando o começo desse processo, né, para depois chegar a essa parte. Embora, sim, muita coisa da implementação do Lory, é possível você fazer de forma muito prática, sem precisar ser, por exemplo, da parte de implementação, da parte de desenvolvimento dentro de um app. A gente até um período, já estava conversando com um expert que trabalharia em cima desse curso, ele teve ali alguns problemas. Já tem até um outline desse curso, na verdade. É, é como se ele já tivesse escrito já mesmo, entendeu? Então, é algo que vai acontecer, até porque existe esse público, né, pessoas que trabalham com a parte de desenvolvimento, né, e aí, pô, seria perfeito que a gente teria aí o UX Motion Design, o novo curso, que é exatamente do Lory, que a gente vai falar em breve, e depois, também, tendo como público os desenvolvedores, então, pô, seria perfeito. Então, pode ter certeza que isso vai acontecer sim, mas para começar, cara, eu recomendo muito você participar da semana do After All Código, que ali você vai ter uma ideia incrível, entendeu? Você já vai fazer parte da nossa lista de e-mail, então você vai ter todas as novidades até quando surgir esse novo curso, beleza? Mas, cara, voltando aqui, tem esse outro app, ali o Dark Noise, que aí é algo um pouco mais simples, e aí você vê aqui, aqui já é algo menos divertido, né? Mas, olha só, eles criaram ali animações para criar uma experiência sobre cada tema ali, né? Então, poderia muito... Ele fala aqui, que inicialmente, inicialmente usaram animações em Lory para meio que apimentar um pouco, ali como ele falou, Spice, é, para apimentar o play e pause deles, né? E o botão do coração. Mas depois que eles viram o quanto poderoso e flexível que isso era, eles acabaram fazendo as animações de Lory como uma peça fundamental, aí, do aplicativo deles. Então, é muito legal ver isso, então, eles começaram a implementar em todo o aplicativo, o aplicativo, né? A animação, assim, de ícone simples é uma coisa linda, cara. Olha esse barquinho, você vê que a animação está bem feita para caramba, né? Então, você vê que na simplicidade... É sutil, mas está no ponto, né? É. Você vê que na simplicidade, e olha a experiência, pelo amor de Deus, né? Uma imagem estática versus isso aí, eu duvido que você não queira ficar mais tempo no app com essas animações acontecendo, entendeu? Duvido. Então, cara, a gente está vendo aí uma possibilidade que brilha os olhos de qualquer profissional de UX, porque o grande desafio, assim, um dos grandes desafios é como é que a gente pode agarrar a pessoa ali para ele ficar usando o aplicativo o máximo de tempo possível, é isso que eles querem, né? E não só isso, de criar uma experiência memorável, que você lembre daquilo ali. Quem, pô, todo mundo aqui, quando a gente falou do Duolingo, quantos comentários que tiveram aqui, isso, então você vê que... a minha mala do Duolingo, pô, muito legal. é isso, isso é uma das peças-chave do UX Design, e aí veio o Motion Design para agregar no UX Design de uma maneira que, tipo assim, é absurdo. Legal, cara. Qual o próximo? só para encerrar aqui, né, Pedro? Ah, esse está lindo também. O Brain Food, que tem várias animaçõezinhas muito legais também, né? E aqui ele fala, essa parte aqui é... Deixa eu mostrar mais animação aqui, antes de comentar. Mais um exemplo, ó. Ilustração impecável, animação impecável. Cara, como tu junta toda essa receita, né, cara? Esses ingredientes. ilustração boa, animação boa, Lori, meu irmão, olha só, que lindo, né? E aí ele fala, né, Felipe? É, ele fala aqui, né, que o Brain Food, ele poderia não existir se não fosse o Lori, né? Ele falou que após saber dele de alguns anos atrás, eles notaram aí como uma porta que finalmente se abriu, que permitiu que eles criassem animações vetoriais, escalonáveis, e leves pro mobile, né, pros celulares, que é o que a gente falou aqui, né? E ele falou também aqui, ó, ao invés de arquivos de vídeo pixelados, pesados, enchendo aí os nossos smartphones, as nossas animações com base em código, elas são escalonáveis e muito mais fáceis de carregar na hora. Porque do lado de quem desenvolve, é isso que eles estão buscando, né? Buscando algo que seja mais flexível, que permita eles, imagina, você consegue criar uma experiência muito melhor e ao mesmo tempo fazendo isso de forma que é mais otimizado o aplicativo, ele é mais leve. Então, você ganha de todas as frentes aí, né? Exatamente. O Felipe colocou aqui, ó, eu vi muitas animações simples no marketplace do Lory, achei que fosse pela limitação do export, mas pelo jeito é porque as pessoas que estão se especializando em UX não são motion designers. exatamente. Exatamente. Que é o que o Felipe falou no começo dessa live. Exatamente. Tem muita coisa muito simples lá e já com destaque grande. Só pela força que é, o poder que é você conseguir fazer isso que a gente está mostrando aqui. E se você, como eu falei, se você tem uma base legal de motion design, cara, tem um caminho muito grande aí, tem um mercado muito grande, tanto no marketplace, que é uma maneira também, ou também no próprio mercado de Lory, trabalhando direto com produtos, com aplicativos. E a gente vai falar mais, o Henrique vai falar mais disso na semana do After ao Código, que ele vai trazer toda essa experiência de mercado, explicar um pouco como é que é. Tipo, tá, mas legal, jogar do After para o Código, mas e aí, vou conseguir trabalhar com isso, vender isso e tudo mais. Então o Henrique vai estar aí na semana do After ao Código para trocar essa ideia com a gente, onde o G vai ser muito falando sobre isso, então não perca. Cara, se brilhou aí os seus olhos com relação a isso, se inscreva na semana. A gente está batendo muito nessa teca, porque eu sou assim, eu geralmente não me inscrevo nessas coisas de semana, do sei lá o quê, porque isso aí já virou clichê e obviamente que todos nós sabemos, a gente trabalha com, muitas vezes com publicidade e tal, e você sabe muito bem que a semana ela sempre antevém o lançamento de algo muito legal. Então isso a gente não precisa nem esconder, mas o grande lance é que a gente preparou essa semana para realmente entregar um conteúdo de valor. Então na semana a promessa é você vai sair de lá já exportando em código e você vai ver uma das grandes limitações que existem na exportação, beleza? Então vai ser uma semana transformadora. Então cara, o link está aqui na descrição do vídeo, chega lá, bota seu e-mail e na página de obrigado do e-mail vai ter o botãozinho para você entrar no WhatsApp para você ser notificado pelo WhatsApp também, beleza? E cara, se brilhou com os seus olhos... Lembrando que a gente vai falar do mercado também em torno disso, mostrar como é possível viver desse tipo de animação e é por isso que não vai ser só eu e você, como eu costumo. O Henrique Rossato que está até aqui pelo chat, ele vai estar com a gente e ele assim, é a principal autoridade de Lory hoje em dia no Brasil, eu posso dizer isso sem preocupação porque o cara manda muito. Ele está aí já, se eu não me engano, há três, quatro anos já no mercado só com o Lory, então para quem está aqui chegou hoje, está descobrindo sobre isso hoje, não se preocupe, senão está atrasado. O Henrique é o cara pioneiro, por isso que eu falo que ele é a principal autoridade disso aqui, mas a gente está aqui exatamente isso, para mostrar para vocês dentro do Motion Design quais são as possibilidades que você tem e esse universo do X-Motion, esse universo do Lory é uma coisa muito diferente do que a gente vê o Motion tradicional voltado para a propaganda, que até o que na Moe a gente acaba fazendo muito, então são coisas que você está acostumado com um lado enquanto tem um outro universo muito bacana também e como a gente falou com animações que ainda não estão tão bem refinadas, então vocês aqui, cara, quem quer acompanhar a gente eu sei que já está aqui por dentro de muita coisa, muitos aí estão no mercado já de Motion e então assim, tem um caminho muito legal e vocês poderem sair dessa semana já aprendendo a fazer o que a gente está falando aqui, a levar a animação do after para o código e isso sem dúvida já vai ser uma recompensa enorme para participar. E na semana a gente vai conversar sobre o mercado como você comentou e a gente vai mostrar que um profissional dessa área não ganha pouco, sacou? É uma... É tipo assim, tem salários até maiores, por quê? Porque a oferta é pequena ainda, né? Existem pouquíssimos Motion designers que estão focados no UX, lembrando que não é Motion designer focado, tipo, em saber exportar, você tem que saber, esse é um assunto primordial, etc, mas é tudo isso voltado para a experiência, né? Você está criando aqui uma experiência que geralmente não existe num projeto clássico de Motion, porque ali é claro que você vai criar uma experiência para a audiência, mas é mais ali para você transmitir uma mensagem, vender um produto, serviço, etc e tal. Aqui a gente fala mais da experiência em si. Fala aí. Para quem já é Motion designer, que tipo, toda vez que a gente trabalha em um projeto, se a gente é um projeto grande, ele saiu, ele foi lançado, né? A gente vê o vídeo pronto, você vê, às vezes, numa propaganda, às vezes, no YouTube, ou às vezes, para a TV e tal, vê esse trabalho ali, é muito legal, né? Essa experiência de você ver seu trabalho no mundo. Agora, imagina só, tipo, o seu trabalho em algo que é tátil, sabe? Você utilizar um aplicativo onde a sua animação está ali e o usuário pode tocar nela, mexer nela, entrar em com ela. Isso, para quem cria, é algo que é muito, eu acho, eu acho incrível, sabe? Eu acho que é uma experiência totalmente diferente, sabe? É você pegar algo que às vezes a tela, o vídeo, ele está distante, mas agora, quando é aplicativo, você, que nem a gente tocou aqui no botão do Twitter ali para mostrar a animação que tem, né? Você, ser o profissional por trás disso, acho que é realmente fantástico. A Mel perguntou aqui, ó, mas a gente não vende isso para cliente final, né? Quem é o cliente no caso desses códigos? Uma pergunta da Mel. Tem muita coisa atrás disso, a gente vai falar bastante disso na semana, né? Mas, você trabalha muito com empresas que desenvolvem aplicativos, então, empresas de produto, né? Que desenvolvem aplicativos e tal, são um dos que contratam, né? Animações pela Lore. Assim, o Henrique, ele é a autoridade nisso, ele vai falar mais disso na semana, mas, você trabalha em diversas vertentes, assim, né? Com, é muito uma parceria, é sempre uma parceria nesse caso, com a, com o, quem está implementando isso, né? Com a equipe por trás, com o desenvolvedor por trás disso, então, é o que é, que é fantástico. E o Marketplace é quem, justamente, vai buscar e implementar isso nos seus projetos. Então, tem uma área bem bacana, assim, e o Henrique vai poder falar bem mais do que eu sobre isso. Ele vai falar, ele vai aprofundar, até porque ele já trabalhou com várias empresas, porque ele foi chamado exatamente para fazer isso. né? Tipo, quem é o cliente, no caso, desse escola? Então, ele foi chamado exatamente para isso. Tem a empresa, tem o desenvolvedor e ele foi chamado para fazer as animações e tal. Então, por isso que a gente está falando aqui, dia 28, né, Felipe? 28, 29, 30 de junho, vai ser segunda, terça e quarta, beleza? Quatro horas da tarde, a gente vai fazer a semana do After ao Código, a gente vai trazer o Henrique Rossato, que tem experiência nesse assunto absurda. Ele vai dar um 360, ele não só vai falar sobre o mercado, mas ele vai mostrar na prática como que exporta. Vale a pena você participar, vale a pena e é de graça. Então, o link está aqui embaixo da descrição, está na descrição aqui do vídeo. Clica lá, coloca o seu e-mail, cara, vale a pena. Por mais que você não queira seguir como o Xmotion, vai valer super a pena você participar disso. Tá bom? Total. Então, só concluindo aqui, Pedro, do que a gente falou, então, o Lory, que anteriormente era o Body Move, ele surgiu para revolucionar esse mercado do Motion Design, revolucionar o mercado do UX e trazer essas experiências em animação que nunca antes tinham sido vistas em apps e web. Então, a gente está num momento da história do Motion e do UX fantástico para isso. Então, temos muita coisa para falar disso, né, Pedro? Nos vemos, então, 28, 29 e 30. Então, nessa semana do dia 28, a gente vai estar focado na semana do After ao Código. Então, essas lives vão ser, ao invés de essas que a gente faz na quinta-feira, serão essas três que nós vamos fazer nessa semana. Então, Pedro, acho que é isso, né? É basicamente isso. É basicamente isso. A gente queria agradecer imensamente uma galera que está assistindo. Eu só queria pedir uma coisa, um favorzinho aí para quem está agora na área assistindo. Só chega ali no chat, manda só um oizinho, um salve, só para a gente ver o seu nome ali, para a gente saber quem é que está presente. Como se fosse uma lista de chamada, mas como isso aqui não é uma aula, só para a gente ver mesmo, que a gente gosta de ler o seu nome. Aquela lista da faculdade, quando começa a aula e quando termina, para ver quem não saiu do meio da aula. Exatamente. Então, a gente está vendo aqui o pessoal, sacou? A gente grava nome. Foi muito legal. tem Mel, Alaelson, Felipe, Murilo. Então, coloca um salve aqui, galera. E não se esqueça de dar like nesse vídeo e se inscrever no canal também, que a gente está fazendo lives a cada 14 dias, de duas em duas semanas. Isso, isso, de duas em duas semanas. Isso. Beleza? Então, olha lá, a galera. Muito legal, hein? Muito legal. Maneiro. Nicolas, Alex, Marco, Gabriel. Show de bola, galera. Você vai ou eu vou? Fala aí, fala aí. Gabriel, Felipe Nassi, Felipe Câmara, Pedro, Guilherme, Marco Pereira, Luana, eu perdi aqui, muita gente. Andri, o Natália, Joel, Alex, Gajinha, Abá, Henrique, o Carlos, Israel, Gabriel, Luiz, show. Pô, valeu demais, galera. Muito bom aí estar com vocês. Foi um prazer. Estamos juntos, galera. A gente vai se falando, hein? Não se esqueça. Na semana, se inscreve aqui, vamos continuar essa conversa. Eu tenho certeza que vocês ficaram interessados nesse assunto. Eu tenho certeza que eu estou vendo aqui que o pessoal gostou. então vamos para a semana. Lá a gente vai trocar mais ideia ainda. Vão ser três dias e todas essas aulas ao vivo vai estar aqui. Eu, Felipe e o Henrique Rossato vai ser um conteúdo riquíssimo. Beleza, galera? Aquele abraço e vamos que vamos. Valeu, galera. Tchau, tchau.